Nós que é o trem E ae MC Ticão E ae 3, bota a disfarção E poder participar contigo dessa música aí, tá ligado? Versão brasileira, Herbert Richard Chuva de champanhe transborda a estátua e abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é os nossos inimigos, afiado é o trem-bala Cego é os nossos inimigos, afiado é o trem-bala Viver pra gastar não é questão de hoje ter o teu valor Mas é o sufruir com inteligência o que conquistou Pra quem sabe ler a mente é um cofre sem fundo Na soma dos cálculos resultado é absurdo Se acostume com a inveja, tenta se espelhar em mim E perseguir o sonho, pra riqueza vir me perseguir Chuva de champanhe transborda a estátua e abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é os nossos inimigos, afiado é o trem-bala Cego é os nossos inimigos, afiado é o trem-bala Diz aí G3, vai! Mas acabou, caô! Porque tudo que nós tem é fruto do que nós plantou Como já diz o ditado, mas sabe é o homem que escuta Quando é pra acontecer, quem tenta atrapalhar ajuda Escolhido no meio de muitos, com desejos tão iguais É o Ticão e o G3, nos tornamos generais Pra quem tá chegando agora, aprende com a vida antiga Porque tem muita neurose pra pôr hierarquia Porque canta Ticão, escuta aí ó Chuva de champanhe transborda a estátua e abre nossos caminhos Nossa fé em Deus faz qualquer sonho se tornar possível Odiado e desejado entre os dois gomos da faca Cego é os nossos inimigos, afiado é o trem-bala Cego é os nossos inimigos, afiado é o trem-bala É zicafunk.com, quer lançamento então toma Anderson Sábio e o Capela, deixando os modinhos em coma